Fala galerinha da Amo Verde, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja maravilhosamente bem com vocês. Eu sou o Marco Miguel, sou estudante de nutrição e está começando mais um Meu Mundo Natural. Hoje irei falar como você criar, fazer aquele broto, isso mesmo, sabe? Mas não é aquele broto que eu tô falando de 1960 não, cuidado com o que você esteja imaginando. Vou ensinar pra você fazer um broto de feno grego muito bem e vou falar pra vocês todos os benefícios que ele causa para o nosso organismo. Pensando em uma coisa boa. Se você tá com problemas digestivos, dificuldades na evacuação do seu intestino, outro problema, testosterona baixo, problemas de pele, diabetes, Este vídeo é pra você, então fique comigo porque eu vou falar tudo sobre o feno grego pra você. Para as mulheres, vamos lá. Sabe aquele ciclo menstrual desconfortável, sentindo dores, sintomas de TPM, cólicas terríveis, que só você mulher sabe o que eu tô falando? Eu não tenho nem noção do que vocês passam, mas você sabe o que eu tô falando. E outra, mamãezinha, tá com dificuldade de amamentação? O leite não tá sendo produzido com grande volume pra aquele bebezinho seu lindo, maravilhoso, tchucu-tchucu, que toma leite o tempo todo, você não tá dando conta? O broto de feno grego, ele aumenta a produção de leite, viu? Nas glândulas mamárias. Sobre o ciclo menstrual, ele ajuda no equilíbrio, tá bom? Transformando através das produções melhores de hormônios, fazendo com que esse ciclo fique regular. E também, para os sintomas de TPM e menopausa, diminui muito aquelas cólicas, dores insuportáveis, que só você sabe do que eu tô falando. Então, esse é o primeiro benefício do brotinho de feno grego, ou até mesmo do chá, tá bom? Então, a observação, grávidas não podem fazer uso, tá bom? Porque ele é abortivo. Vamos dar seguimento aqui agora para o próximo benefício. Testosterona, isso. Você, homem macho, tá preocupado que sua testosterona tá baixo, já não tá dando conta daquele recado, dificuldade na hora H. Pois é, o feno grego, o que ele vai fazer? Ele aumenta os níveis de testosterona, fazendo com que você não deixe o seu companheiro ou a sua companheira na mão. Então, preste bem atenção no que eu tô falando. É importante, sim, para você, homem, que tá com testosterona baixa ou broto do feno grego, que eu vou ensinar a receita no final do vídeo, ou até mesmo o chá todos os dias, viu? Para você que quer ganhar massa muscular e está com dificuldade, pode ser o nível de testosterona. Faça o exame. Se estiver baixo, tome o chá de feno grego, ele vai aumentar também, viu? E vai fazer com que você ganhe massa muscular muito mais rapidamente. Mulher pode tomar? Mas pode, não tem problema pra esse objetivo, que também vai ajudá-la, tá bom? Para diabetes, você diabético ou que conhece alguém que tem diabetes, é importante destacar que não se prenda a só remédios naturais. Sim, procure um médico, que é importante também. É uma doença muito séria e grave. Pode causar danos graves pra visão, pra seus membros, pra rim, pra fígado. Então, cuide bem dela. Como um auxiliador à produção de insulina, à ativação da insulina, que é o principal hormônio para a metabolização da glicose, o feno grego faz esse efeito. Então, pra você diabético, tem, sim, o feno grego como um auxiliar pra te ajudar no dia a dia também, pra diminuir esses níveis de glicose alta, diminuir essas hiperglicemias, fazendo com que o seu dia seja muito mais saudável. Dor de garganta, garganta inflamada sempre, tosse, acne, problemas de pele, também temos o feno grego, que vai auxiliar tanto o chá quanto o brotinho também, nesse uso constante dele, ajuda a diminuir esses problemas. Eles têm antioxidantes, ó, se liga nessa ideia aqui, como é que é importante, ó. Antioxidantes responsáveis para melhorar o bulbo. O que diabo é o bulbo, Marco? O bulbo é onde fica a raiz dos cabelos, onde manda a parte mais nutritiva para os seus fios de cabelo. Então, você que tá com queda de cabelo in excessivo, tá com problemas de calvície, ou até mesmo, aquele cabelo quebradiço, fraco, aquela... Sabe quando você sai do salão? As mulheres mais fazem isso, né? Sai do salão, o cabelo todo quebrado, você chega em casa, tem que buscar um aspirador industrial, salpa, rapá, a sua casa, porque tem cabelo até na alma. Então, é sinal que você tá com problemas nutritivos na sua raiz do cabelo. O feno grego, ele ajuda, sim, também, na melhora desse cabelo, vai ficar mais bonito, mais vistoso, onde você chegar, balançar o cabelo assim. Porra, fica doido. Pensa num trem bom, mas uso contínuo, viu? Agora, o tão segredo final, como fazer o broto de feno grego. Vou ensinar pra vocês aqui, ó. O segredo é paciência e as técnicas corretas. Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar um potinho de feno grego. Este aqui é o feno grego. É um potinho que nós vendemos em nossa loja virtual ou em nossa loja física, viu? Feno grego, ele é uma especiaria muito rara. Indiana, pra fazer o broto é fácil. Você vai pegar a quantidade que você quer de feno grego, de brotinho, né? Colocar de molho em 24 horas, na água mesmo. No outro dia, certo? Você vai coar, pegar ele, jogar aquela água fora, escorrer a água, né? Igual macarrão. Então, você escorre aquela água do feno grego, joga fora, pega uma peneira fina, certo? Coloca aqueles, aquelas sementinhas que ficaram de molho no dia anterior, coloca nele, coloca um pano branco. Por que o pano branco? Pra ficar melhor de você visualizar quando está crescendo. E pra poder tirar. O que você vai fazer? Todo dia, três vezes no dia, você vai lá e vai molhar essas sementes. Segredos, não pode deixar seco. Se deixar seco, o que vai acontecer? Morrer. Se deixar úmido demais, vai acontecer o quê? Morrer, apodercer. Então, o certo é molhar três vezes no dia, na peneira, por quê? Vai escorrer, vai embora a água, só vai molhar aquela sementinha e vai começar a germinar. Depois de três dias, já começa a germinar. Você vai dar pra você ver ali. Contém a sua ansiedade. Eu sei que você vai ficar doido querendo já comer esse brotinho, mas contém a sua ansiedade. Espere mais alguns dias, seis, sete, até dez dias, né? E vai continuando aquele mesmo processo. Molha todos os dias. Aí depois você vai pegar esses brotos, vai estar bem cremoso por dentro e crocante por fora. O que você vai fazer? Fazer uma salada. Colocar no arroz e come todos os dias aquele broto. Você vai ficar muito melhor mais fisiologicamente falando. Gostou das dicas de hoje? Segue a gente no Instagram, curte aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. Todo mundo precisa saber dessas dicas diárias que eu dou pra você aqui. Um feliz dia pra você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.